E aí, Celso, é aí mesmo? Fica aí! Não larga nunca daí! Não larga nunca! É aí mesmo! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Não solta! Trava aí, trava aí, aí é sua praia, vamos lá, vamos lá, trava aí, puxar ele pra guarda, vamos lá, trava aí, não vai dar nada, não vai dar nada, trava aí, trava aí, vai travando, vai travando, vamos lá, vamos buscar a mutação aí, vamos lá, vai esse capacete no céu, seu Deus. Bate o Ia, paciente, é paciente, é isso, vamos lá, é desse jeito, vamos lá, é desse jeito, vamos lá, é isso, vamos lá, é isso mesmo, segura ele aí, seu Deus. É tua praia aí, Celso, vamos lá, segura aí, vamos lá, vamos trabalhar aí, vamos trabalhar o armiloque aí, vamos lá, Celso, traga o braço inteiro aí, Celso, vamos lá, Celso, vamos lá, vamos lá, Celso, aí fecha o triângulo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Celso, você travou os dois braços inteiro aí, Celso. Celso, Celso, Celso.